Boa noite, muito obrigado a todos pela vossa simpática presença. Este ano estamos aqui a gastar o dinheirinho dos vossos bilhetes. Não deu para mais, não deu para mais. Portanto, mais uma vez muito obrigado, espero que tenham uma boa noite e ficados assim... Ah, mas o bumbi está assim, 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 assim. Rapazes, folgar, folgar, que só para o ar torna a voltar. Folgar, rapazes, folgar, folgar, que só para o ar no torna a voltar. Rapazes, rapazes, rapazes!